Se você tivesse um minuto para explicar o que torna a sua loja diferente de todas as outras lojas com o mesmo produto que o seu, o que você me responderia? Cara, esse vídeo tá bom até pro Instagram. Olha que headline foda. Eu sou Sabrina Nunes, criadora da Francisca Joias, que é o maior e-commerce de semi-joias do Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre a cultura de negócio e como você consegue fazer com que a sua marca se diferencie da maioria das outras marcas. O que torna a minha loja diferente de todas as outras é a cultura dela. É a forma com que os meus colaboradores nos comportamos. É a forma que nós trabalhamos desde o começo das ações de venda em massa até o pós-vendas. É como nós apresentamos o nosso produto e como nós nos posicionamos no mercado. E hoje eu vou te explicar o que você precisa considerar para ter um posicionamento forte aqui na internet. O posicionamento eu divido em três partes. Então a parte de posicionamento interno, que é como a sua empresa se comporta para os colaboradores dela. Como os colaboradores se comportam com os clientes. Então o posicionamento para o cliente externo. E o posicionamento de bós. Porque você como dona da sua empresa, como empresária, principalmente negócios menores, precisam se posicionar. Pessoas compram de pessoas. É extremamente importante que você traga a sua cara, a sua imagem, o seu jeito para dentro da sua marca. Para que você não caia no erro de vender commodities. Porque quem vende commodities normalmente vende preço. A cultura da sua empresa nada mais é do que as crenças, os valores. E esses valores são transmitidos em todos os pontos de contato com o seu cliente da sua loja online. E para isso você precisa se antenar principalmente a sua equipe. As pessoas que você contrata para fazer parte da sua equipe, ela precisa ser treinada pensando em o seu objetivo com o cliente. Eles precisam conhecer a história da sua marca. Ele precisa se identificar com os valores que a sua marca defende. Como a forma que você se comunica com os clientes. E isso não vai acontecer naturalmente. Você vai precisar treinar o seu time para isso. E muitas vezes a venda, ela depende diretamente do atendimento. Da comunicação, do posicionamento. Por isso é fundamental que você garanta que isso seja excepcional. Na Francisca, que é a minha marca, todos os colaboradores passam por vários treinamentos. Desde produto, cultura, comunicação, posicionamento. E principalmente, treinamentos de o que nós queremos e o que não queremos. Do que nós abominamos aqui dentro da nossa empresa. Nesse momento a gente trabalha a nossa missão, a nossa visão e os valores do nosso negócio. Isso garante com que todos estejam na mesma página, na mesma sintonia. E possam transmitir isso para os nossos clientes. Eu te aconselho fortemente, independente se você está começando ou não, que você invista em treinamento para o seu time. E isso não precisa você contratar ninguém de fora. Não é esse o ponto. É que você precisa acompanhar, orientar e dirigir as pessoas para que a sua empresa seja uma empresa motivada. Para que o seu time, a sua equipe, seja uma equipe de alto valor. Para que essas pessoas sejam engajadas e transmitam essa energia para os seus clientes. Porque venda é energia. Segundo ponto é a comunicação. Imagina que você lançou uma oferta especial no site da sua loja. E deixou a comunicação logo na primeira página. Você precisa garantir que todos os outros canais, eles recebam esse comunicado. E que as informações sejam as mesmas em todos os lugares. Eu chamo isso de modo papagaio. Isso faz com que você comunique a mesma coisa na rede social, no e-mail, no whatsapp, no atendimento presencial. Onde você estiver, essa consistência é a chave. Quando você amarra essas pontas soltas, faz com que os seus consumidores se sintam especiais. Faz com que eles se sintam importantes. E isso faz com que eles deixem de ser clientes e passem a ser fãs fiéis de sua marca. Esse é o grande segredo para se diferenciar. Gerar clientes que são fãs. Porque são esses que vão divulgar a sua marca de forma espontânea, de forma genuína. E eles se tornam embaixadores. Então quando a gente fala, ah, eu vou fazer um unboxing perfeito para todo mundo que comprar, repostar. Como é que você faz isso dentro da sua marca? Como é a cultura da sua marca quando alguém fala da sua marca? Você valoriza essa pessoa? Você curte? Você comenta? Você reposta? Você faz com que as pessoas se sintam parte de dentro do seu negócio? Quando você faz isso, as pessoas param de comprar do seu produto e elas começam a comprar de sua marca? E nesse ponto, é importante você estar atento às mudanças do mercado e se adaptar rapidamente. Essa inovação e flexibilidade são essenciais para manter a sua loja relevante em frente à concorrência. Por exemplo, quando a gente fala em TikTok, as marcas que foram para o TikTok, elas estão à frente de muitas outras. Outra coisa que faz muita diferença é personalização. Conhecer seu cliente a fundo e personalizar a experiência dele. Nós trabalhamos muito com o funil de atendimento mais próximo e humanizado. Oferecemos produtos que realmente atendam a necessidade do cliente e os desejos dele. Muitas vezes produtos que são complementares às últimas compras dele. Na Francisca, a gente faz questão de conhecer cada cliente pelo nome, saber suas preferências, clusterizar esses clientes e trazer ofertas únicas para esses clientes. De acordo a quanto ele compra, de acordo ao volume de vezes que ele compra, de acordo à presença dele dentro da nossa marca. Mas, boss, deixa eu saber se isso está te ajudando. Então, deixa um like nesse vídeo porque é para sinalizar que o vídeo é útil para você. Isso nos deixa do lado de cá motivados a produzir ainda mais. É importante você lembrar que uma loja com destaque não é a loja que tem os melhores equipamentos, ou a melhor tecnologia, ou o melhor produto. É sim aquela loja que olha melhor para o cliente. Porque não existe uma loja de sucesso sem que essa loja esteja olhando para o cliente como centro de tudo. A diferenciação, ela vem da maneira que você se posiciona. E o posicionamento, ele é dividido em três. Cliente interno, cliente externo e você. Quem acha que posicionar é só botar uma roupa bonita, ou ter uma logo bonita e usar as cores da empresa, está completamente enganado. Posicionar também é encontrar o que a sua marca defende, quais são os valores que a sua marca tem, quais são as coisas que a sua marca abomina. E usar todos esses pontos de maneira forte no seu marketing. Então vamos imaginar que você é uma marca que não testa seus produtos em animais. Em todos os lugares na sua comunicação, precisa ter que você é uma marca que não testa produtos em animais. Isso faz com que o seu pilar seja um diferencial de marca. Isso faz com que as pessoas conectem mais a você. Porque pessoas compram de pessoas. Eu tive um grande desafio no início da Francisca Joias, que eu chamava Francisca Joias Contemporâneas. Esse nome eu criei, porque em uma certa época um amigo meu falou assim, qual o seu nome da sua marca? Falei, vai ser Francisca. Francisca Semi Joias. Ele falou, semi joia é igual carro seminovo, não é novo nem usado. Aquilo explodiu minha mente, falei, vou arrumar um nome só para esfregar na cara do Leozinho, que não é assim. E aí ficou, Francisca Joias Contemporâneas, porque segundo a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, qualquer produto que tenha acima de 5 micras de ouro, pode ser chamado de joia contemporânea. Mas eu comecei a ver uma febre de lojas e pessoas que nem sabiam o significado do nome, coloca cá, Maria Joias Contemporâneas, Ana Joias Contemporâneas. Não, eu tomei um ranço dessa palavra de Joias Contemporâneas, que eu falei, não, agora é Francisca Semi Joia. Eu voltei para Semi Joias, porque aquilo que era um diferencial da minha marca foi tão copiado e tão banalizado que ficou parecendo, eu fiquei parecendo mais do mesmo. E se é para parecer mais do mesmo de uma coisa que não é popular, eu vou parecer mais do mesmo de uma coisa que já é popular. E aí as pessoas começam a copiar tudo por falta de criatividade, as embalagens são iguais, logos iguais, nomes parecidos, procuram as mesmas influenciadoras e isso faz com que tudo vire uma carne de vaca. Às vezes você começa a navegar no Instagram e passear pela internet e parece que absolutamente está tudo igual. Isso não causa diferenciação, isso não causa impacto, isso não faz com que as pessoas queiram interagir com você, isso não faz nem com que as pessoas lembrem de você. Criatividade é um pilar extremamente importante para que você tenha sucesso com a sua marca. Só que não adianta nada ser uma marca criativa se você ainda não conseguiu se posicionar. Então tudo parte do posicionamento de marca. Eu vou fazer um vídeo sobre posicionamento de marca. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários agora qual a sua dúvida sobre posicionamento de marca. E principalmente, quais as marcas que você admira hoje dentro do teu nicho que você gostaria de se inspirar e gostaria de saber mais também. Outro dia até recebi uma mensagem de uma aluna assim. Ah Sabrina, mas a Virginia vende os produtos muito barato e não sei o que. Esse é o posicionamento da marca dela. Eu vou te falar qual o posicionamento da minha marca. Nós somos uma marca de acessórios, semi-joias, onde nós trazemos a experiência de uma joia maciça de ouro dentro de um envelopamento de semi-joia. Um produto simples, com preço acessível para a classe C e D. Eu vendo para a massa. Esse é o meu posicionamento. Ter clareza de posicionamento é extremamente importante para você ter sucesso. Eu vejo um monte de empreendedora que fala assim, ai Sabrina, eu só vendo, eu não dou desconto no meu produto porque eu só vendo produto caro. Meu produto é high ticket. A pessoa não é high ticket. Seu cliente não é high ticket. Como é que você vai ser high ticket com um produto de R$99, gente? Isso não existe. Então eu gostaria de convidar você a pensar mais sobre o seu posicionamento de marca e como a gente vai criar uma marca diferente do mercado. E essa diferenciação acontece quando você olha com mais amor para a sua essência, quando você olha com mais amor para você, quando você coloca a sua identidade dentro da sua marca. Te vejo no próximo vídeo. Comenta aqui o simples funciona para eu saber que você ficou até o final desse vídeo e a gente se encontra no próximo. Deixa teu like, se inscreve no vídeo. O Thomas já falou isso tudo com vocês. Então simbora, vem! E a gente se encontra no próximo vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo.